E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e galera, não é de hoje que a comunidade vem inspirando ansiosamente o lançamento de uma DLC com a temática Cops and Crooks, que era um modo de jogo que ficou muito conhecido no modo online do GTA 4, e a ansiedade por essa DLC só aumentou quando foram encontrados alguns arquivos na DLC Cassino Reich, que revelavam novas sirenes e também mencionavam o modo de jogo na programação de algumas das máquinas do fliperama. Porém, devido a alguns problemas lamentáveis e protestos que aconteceram não só nos Estados Unidos como em outros lugares do mundo, essa DLC acabou sendo engavetada pela Rockstar Games. Porém, rapaziada, um modder chamado Lucas7 Yoshi conseguiu encontrar algumas animações e tokens relacionados à DLC Cops and Crooks, e disponibilizou para a comunidade lá no GTA Forums, e é possível a partir delas descobrir alguns detalhes bem interessantes de como seria essa DLC. Mas e aí, tá curioso para descobrir como funcionaria esse novo modo e se ele ainda vai lançar o projeto online? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho para vocês. Mas antes, só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br. Corra e garanta sua conta hoje mesmo! Link no comentário fixado. E bom, rapaziada, uma das DLCs que foi mais cobiçada pela comunidade e que já era para ter sido lançada lá em 2020, foi a DLC Cops and Crooks. Porém, devido a vários problemas que ocorreram lá nos Estados Unidos e também ao redor do mundo, ela acabou sendo engavetada pela Rockstar Games. E para quem não tá ligado, Cops and Crooks é praticamente um polícia versus bandido, que é um conceito já conhecido dentro da franquia GTA há bastante tempo, né? Ele já é cogitado desde o desenvolvimento inicial do jogo. Inclusive no GTA 4 existia esse modo, né? No modo online do game. E sem dúvida era o que mais fazia sucesso, porque praticamente você podia jogar ali com seus amigos, bandidos, dividido em dois times, né? Um time da polícia e outro dos bandidos. E basicamente você tinha toda a cidade de Liberty City para desbravar e explorar da maneira que você quiser, na intenção de combater os seus adversários. A regra era bem simples, quem conseguisse deitar mais amiguinhos ganhava, sendo você do time da polícia ou dos bandidos. E de resto, praticamente não tinha regras, né? Você podia utilizar qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de armamento, e você podia também ficar se escondendo pelo mapa gigantesco da cidade de Liberty City, o que era algo bem divertido, era praticamente um modo free roam ali de mundo aberto, só que tinha esses objetivos. Eu mesmo já gastei horas da madrugada jogando isso aí com os meus amigos, principalmente quando eu comprei o meu PlayStation 3, né galera? Um dos primeiros jogos que eu tive na época foi o GTA 4, e foi aí que eu descobri o mundo do multiplayer, né? Isso aí na época pra mim era muito inovador. E há bastante tempo já há especulações que teria esse modo também no modo online do GTA 5, que inclusive, né, em um dos conceitos da beta do jogo game que vazaram já há bastante tempo, possuía informações de HUD relacionadas ao modo Cops and Crooks. Porém, no final das contas, isso aí só ficou no sonho da comunidade, até que após o lançamento da DLC Cassino Reich, começaram a vazar algumas informações na programação do jogo que mencionava o modo Cops and Crooks, principalmente relacionado a novos layers de sirene das viaturas do jogo, e também a menção da programação em alguma das máquinas que foram adicionadas no fliperama. E é óbvio que isso aí já deixou a comunidade bem animada, porém, pouco tempo depois, as esperanças foram pro ralo, rapaziada, porque simplesmente aconteceu um evento bem catastrófico lá nos Estados Unidos, né? Algo que é até difícil de comentar aqui no YouTube, porque ele pode acabar considerando o vídeo inapropriado, mas basicamente, galera, esse evento fez com que a Rockstar Games decidisse congelar essa DLC por enquanto, porque não soaria de bom tom, né, você liberar uma atualização, que o foco é justamente você ser um policial. Visando, né, que essa DLC prometia lançar novos veículos pra viaturas, inclusive permite com que você personalizasse esses veículos, né? Você ia poder personalizar ali as viaturas de polícia. Se esperava também um alto nível de personalização, né, rapaziada? Você poder ter novas roupas de polícia, de serviço, que era algo que já tava começando a ser implementado em atualizações do GTA Online. Porém, um vazamento muito interessante foi revelado pelo usuário Lucas7Yoshi lá no GTA Forums. Ele conseguiu encontrar dentro do jogo, a partida da DLC Summer Special, algumas telas de comemoração e tokens que mencionavam a DLC Copos & Crooks. Ele, inclusive, disponibilizou o vídeo, né, que mostra essas animações. Vou tentar disponibilizando pra vocês darem uma olhada. E neles dá pra ver que, inclusive, aparece, né, a menção de RP tanto pros Copos quanto pros Crooks, assim como o número de tokens, que provavelmente devia ser algum coletável que tá espalhado ali pelo mapa e que você vai realizando algumas pequenas missões. Algo mais ou menos parecido com os pontos de reputação que a gente recebeu na DLC Tunners. Inclusive, quem apareceu pra comentar esse vazamento foi nada mais nada menos do que o insider TessFans, que concluiu que aquele vazamento é real, inclusive corroborou com algumas informações que ele havia recebido sobre essa DLC. Ele, inclusive, comentou o seguinte sobre o assunto. Isso tá de acordo com o que eu ouvi sobre como Copos & Crooks seria uma espécie de modo adversário. Acho que teria funcionado da mesma forma que o Arena War. Pra esclarecer, foi o que eu ouvi sobre o novo modo do Copos & Crooks. O antigo, na época do pré-lançamento, teria sido uma versão instanciada do modo Free Mode. Ou seja, rapaziada, o que o TessFans tá falando aí é que inicialmente, na época do pré-lançamento, o modo Copos & Crooks seria algo relacionado ao modo Free Mode, assim como era na época do GTA IV. Porém, devido a algumas atualizações, e principalmente do modo como a Rockstar Games tá trabalhando as suas DLCs de um tempo pra cá, eles transformaram esse modo do Copos & Crooks numa espécie de modo adversário, que funcionaria basicamente como é ali no Arena Wars. que o modo adversário funciona em um ambiente limitado. Agora, eu não sei bem como é que iria funcionar esse modo adversário, né, rapaziada? Porque vamos combinar que ia limitar bastante a ideia do Copos & Crooks. E no formato original, além de trazer aquela essência do GTA IV, né, que é algo que a galera tá familiarizada, e sem dúvida, muita gente ainda sente falta de jogar esses modos lá no online do game. E agora eles iriam poder trazer esse saudosismo pra comunidade, sem se falar que ia trazer muito mais fluidez pro modo livre, e aumentar muito mais as possibilidades dentro do gameplay. Se eles transformarem em um modo adversário, basicamente vai ser mais do mesmo que a gente já vem recebendo no GTA Online há tempos, e praticamente toda a comunidade vai deixar de jogar aquilo depois de algumas semanas, né, ou só vão jogar quando tiver bônus, né, de pontuação dupla ou algo do tipo, porém, depois o jogo vai ficar abandonado como todos os outros. E o que era pra ser uma temática de DLC lendária, simplesmente vai se tornar mais uma atualizaçãozinha daquelas, né, só pra encher linguiça. Mas a comunidade ainda se mantém esperançosa, né, tem gente que ainda que espera que a Rockstar Games possa lapidar mais essa DLC, e lançar com o tempo algo mais elaborado, e tem outros até que esperam que fosse um modo tipo um mini-reiche, tá ligado? Que você pudesse trabalhar com contatos, implementar ali dentro dos negócios, e que não fosse só focado ali no modo PVP, como nos modos adversários. Porém, alguns itens que foram lançados nas últimas atualizações, pode revelar que essa DLC, na verdade, foi cancelada, né, e que o conteúdo que iria sair nela acabou sendo pulverizado nas outras atualizações, como, por exemplo, na DLC The Contract, que trouxe o Buffalo STX, que é um carro incrível, e que se vocês analisarem, né, compararem com a versão dele da vida real, é um carro que é muito utilizado pela polícia lá nos Estados Unidos, e que provavelmente seria incluso nessa DLC Cops & Crux, mas acabou sendo lançado como um veículo regular na DLC The Contract. Sem se falar dos novos ajustes de motor que foram implementados na nova versão do GTA V, lá do House Special Works, que poderia ser justamente um novo balanceamento pra poder deixar as viaturas mais rápidas pra poder perseguir os carros, assim também como um novo taser que foi disponibilizado na DLC The Contract, e pareceu algo meio aleatório pro conteúdo da atualização. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Você acha que essa DLC foi totalmente cancelada pela Rockstar Games e nunca vai ver a luz do dia? Ou a Rockstar Games vai lapidar ela a melhorar pra lançar, quem sabe, num futuro? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o likeão pesado pra fortalecer o nosso trabalho, e também mostrar pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, que estamos chegando quase a mais de 100 mil pessoas que clicaram no sininho, ativaram todas as notificações, e não vão perder os vídeos novos que saem todos os dias aqui no canal. Lembrando, rapaziada, que vocês também podem se tornar membros, e ter o seu nome falado aqui nos vídeos, A partir de R$ 2,99 por mês, além de GIFs e figurinhas exclusivas, você também concorre a vários prêmios e benefícios únicos. Então não perde tempo, já clica aqui embaixo e vem fazer parte da Mafia Sunny Play você também. E agora também tem um botão valeu, rapaziada, que a partir de R$ 2,00 menos do que uma colchinha, você também pode fortalecer o nosso canal, e também deixar a sua mensagem aqui personalizada pra todo mundo ver. Não se ganha nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui, e não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sendo Implique aqui, só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!